As câmeras de segurança registraram o crime. O homem passa ao lado do carro, observando o movimento. Ele desce a rua e continua de olho. Como ninguém aparece, ele volta e consegue abrir o carro. Em poucos segundos, o homem liga o veículo e vai embora nele. O dono do carro acredita que foi tudo planejado. Eu acho que ele já estava monitorando há um bom tempo já. E ele chegou, aproveitou que a onda desceu o carro, a gente não tem bem certeza, mas parece que tinha um carro dando cobertura. E ele chegou como se tivesse já uma chave normal na mão. E não teve dificuldade nenhuma para ele fazer esse furto. O bandido teria agido aqui na rua outras duas vezes, mas contra moradores aqui da rua 217 no setor universitário. Ele chegou, pegou uma mulher que estaria voltando para casa depois da academia. Mas aí, nesse momento, uma vizinha estava estacionando o carro na casa ao lado. A mulher foi pedir ajuda e o homem acabou tentando furtar, roubar as duas. Só que elas entraram no carro e fugiram. Numa outra oportunidade, ele acabou tentando assaltar a dona de uma casa, que também estava entrando na garagem. A mulher conseguiu arrancar com o carro e o bandido acabou atirando contra o veículo. Mas não acertou a vítima. O morador diz que apesar de a rua ser ao lado da academia da polícia militar, isso não garante a segurança que eles precisam. Geralmente, a polícia só faz passar por aqui. A gente não vê o carro da viatura dando uma cobertura aqui, faltando policiamento. A gente não vê o carro da viatura.